Música Estamos de volta com o programa Casa Sua desta quarta-feira com cara de segunda pra muita gente, não pra nós da imprensa, né? Porque pra gente de segunda a segunda, faça chuva, faça sol, tenha temporal ou sem temporal, com feriado, sem feriado, a gente tá sempre aqui marcando presença. E com muito prazer e com muito carinho que a gente leva informação pra você aí de casa, se você tá aí curtindo o feriado prolongado, se você já voltou a trabalhar, a gente tá sempre aqui te fazendo companhia, porque vocês é que fazem companhia pra gente, né? Pessoal, deixa eu comentar um assunto muito interessante, falávamos ainda no bloco anterior a respeito da pandemia, porque sim, de fato, nos últimos tempos a gente enfrentou muitos desafios, muitas notícias tristes a gente teve que trazer aqui na programação da TVC, inclusive. Mas agora, agora a gente virou essa página, a gente tá escrevendo um novo capítulo na nossa história, porque tá na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida, de botar aquele look todo especial, porque a vacina tá no braço, a gente já consegue voltar pras nossas rotinas. Claro, ainda estamos vivendo a pandemia, a responsabilidade continua, mas a gente já escreve uma história mais tranquila, mais otimista, mais esperançosa. É por isso que o Grupo RCN também tá de roupa nova, também tá de visual novo. Por quê? Porque a gente quer festejar junto com você, com a nossa audiência, um novo momento. Inclusive, eu te convido agora a assistir que tal de roupa nova é essa que eu tô dizendo. Olha só. É, nos últimos tempos a gente já enfrentou tantos desafios, né? Mas agora tá na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida. O Grupo RCN tá de roupa nova, um novo visual, pra gente festejar juntos um novo momento. Beleza e mais nada, nada daí pra frente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Viu só? Grupo RCN, juntos a gente faz a diferença. Eu não faço sozinha, eu preciso de você do lado, de lá da telinha, viu? Porque juntos a gente faz a diferença. Ou se faz. E deixa eu te falar quem tá interagindo comigo aqui na nossa audiência, pela live do Facebook da página JP News MS. Quem tá comigo é a Maria Cristina Silva. Uma trêslagoense que mora em Indaial. Olha que nome difícil. Indaial, Santa Catarina. Saudades de Três Lagoas. E ela ainda comentou o seguinte, eu amo a Verde Flora. Ah, não é só você não, viu? A gente adora Verde Flora. Quem tá comigo também pela live da Cultura ITVC é a Dayana Oliveira e o Ivanilson Borges, lá da Vila Piloto 2, e a Dayana do bairro Novo Oeste. Um beijo carinhoso pra vocês, um abraço carinhoso pra todo mundo que tá ligado aqui na live comigo. Eu tô vendo que tem outras pessoas aqui acompanhando a nossa live, mas que estão aí discretas, tímidas, caladinhas. Pode mandar sua boa tarde aqui pra mim, que eu vou interagir com você, viu? Fica à vontade. Bom, e como é quarta-feira, é dia daquela Santa Ajuda com Mari Verdun. E hoje eu quero te perguntar, antes de eu chamar o quadro dessa semana, eu quero te fazer uma pergunta. O seu salário, a gente tem 30 dias, 31 né, dependendo do mês, 30 dias dentro de um mês. O seu salário dura os 30 dias? Mas, ou você assim como eu, não vou negar, o salário entra num dia e no outro, já pagou todos os boletos e acabou, pronto, acabou. Meu cinegrafista Max Silva tá aqui me contando os bastidores, é que o que ele fala a gente não escuta, né? Tá sem microfone, mas ele tá me entregando, tá me contando aqui que o salário dele dura ali, ó, menos de uma semana, Max. Um dia pro outro, ele falou. É o seu caso? Mari Help dessa semana vem com essa Santa Ajuda, fazer você fazer dinheiro. Peraí, não é pegando dinheiro e tirando xerox na máquina de xerox, não. É trabalhando, porque é assim que a gente ganha dinheiro, ó, dando duro. Bora de Mari Help, roda a vinheta. Mari Help. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos que estão ligadinhos na Casa Sua. E, gente, hoje meu help vai servir pra muita gente, viu? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a minha ajudinha vai pra quem tem aquela sensação de que o salário não tá rendendo os 30 dias do mês. Você tem a impressão de que o salário acaba e o mês não? Pois é, é rir pra não chorar, né? Sobra dia no meu salário. Muitos trabalhadores têm essa sensação e não é pra menos. O nosso dinheiro realmente está valendo menos que há um ano atrás. E isso por conta de tantas altas e inflações. O litro da gasolina, por exemplo, hoje é mais caro que há um ano atrás. O quilo do arroz e da carne vermelha também subiram demais nos últimos meses. Mas aí eu te pergunto, e o seu salário? Subiu? Pois é, o help dessa semana consiste em te ajudar a pagar as suas contas, né? Sem passar tanto sufoco no mês. Eu trago aqui 15 formas de incrementar a sua renda no final do mês. São ideias de como fazer renda extra sem precisar investir tanto. O retorno financeiro é super garantido. E você só terá que se esforçar um pouquinho todo dia pra lucrar uma graninha a mais todo mês. Então vamos começar? Pega papel e caneta e anota todas essas dicas porque eu tenho certeza que uma será perfeita pra você. Dica número 1. Cuidar de animais. Gosta de cuidar de bichinho? Então aproveita e faça esse hobby virar uma graninha extra. Começando pelos pets da sua vizinhança. Você pode oferecer serviços como passeador de cachorro ou pet sitter, que é cuidar do bichinho enquanto os donos estão viajando ou trabalhando. E além de você estar fazendo algo que gosta, vai faturar uma graninha extra. Dica número 2. Arrumar computador. Essa dica vai pra você que manja aí do mundo tecnológico e pode ajudar pessoas que não têm conhecimento em serviços como formatação de notebooks, manutenção de computadores ou até mesmo instalação de software. São serviços básicos que muitas pessoas precisam, mas não entendem do assunto. Então aproveita, manda aí nos grupos do WhatsApp ou para os amigos da faculdade e fala pra eles que você pode ajudá-los. Dica número 3. Professor particular. Sabemos que uma das matérias que os alunos têm mais dificuldade em aprender é a tal da matemática, né? Então se você tem facilidade no mundo das exatas, vale a pena investir nesse trabalho. Garanto que muitos pais vão te agradecer por estar ajudando aí seus filhos e principalmente se for passar naquele vestibular. Dica número 4. Trabalhos digitais. Traduzir um texto, montar uma planilha ou até mesmo editar vídeos. Sabe fazer um desses serviços? Então corre e faça uma graninha com eles também. Estamos na era de youtubers, tiktokers e muita gente sabe editar vídeos, porém não tem tempo. Então fica aí mais uma dica pra você. Dica número 5. Lavar carros. Na correria do dia a dia, lavar carros não costuma ser uma prioridade para as pessoas, mas é um serviço necessário e que você pode facilitar a vida de muita gente. Principalmente das pessoas que moram em apartamento e não tem tempo ou até mesmo muito espaço para realizar esse trabalho. Dica número 6. Cuidar de crianças. Muitos casais hoje deixam de ir a uma festa ou balada porque nem sempre dá pra levar os filhos. E o serviço de babysitter é a salvação de muitos pais que querem dar aquele rolê, mas não tem com quem deixar as crianças. Então você pode começar aos poucos, ganhando confiança dos seus clientes locais, de pessoas que você já conhece e assim, conforme eles vão te indicando, mais e mais pessoas vão querendo os seus serviços. Dica número 7. Trabalhar como afiliado. Hoje, existe vários produtores de cursos online que oferecem serviços de filiação. E você pode promover aí o curso online de outras pessoas e cada vez que realizar uma venda, você ganha uma comissão dos produtores do curso. E pra entrar nesse negócio, não é necessário que você tenha contato com os produtores. Existe um site chamado Hotmart para se afiliar aos cursos disponíveis. E dependendo do valor do curso, você pode faturar uma comissão altíssima. Dica número 8. Uber. É uma ótima alternativa pra você que tem um carro em bom estado de conservação. É só baixar o aplicativo e verificar as instruções para se tornar um motorista e faturar uma boa grana. E aí, está gostando das dicas? Tá anotando tudo? Então faz o seguinte, guarda essas anotações aí, porque eu te espero aqui no MariHelp da próxima quarta-feira pra te passar as últimas 7 dicas. Garanto que vai te ajudar muito a faturar um extra no final do mês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Pensa que acabou, acabou nada. Semana que vem tem mais 7 dicas e eu estou com a autora de todas essas dicas aqui do meu lado. Boa tarde, Mari Verdam. Parabéns pelo material. Obrigada, amiga. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui ligadinhos com a gente. Bom, eu espero de alguma forma ter ajudado, né? Na semana que vem eu volto aí com mais 7 dicas. Que dá tanto pra homem, mulher, enfim. Só basta ter vontade aí de trabalhar e faturar uma extra. É que não tem segredo, né, amiga? Pra ganhar dinheiro, se não nasceu rico, tem que trabalhar mesmo. Então tá bom. Eu te espero quarta que vem com mais 7 dicas, mas amanhã tem TBT. Te espero aqui, hein? Amanhã tem TBT. Tá bom. Beijo e até amanhã. Beijão. Gente, vou embora, mas antes, aquele agradecimento especial pra loja Estrela Casa e Decor, a loja que vestiu aqui a minha casa, que me ajudou com todo o cenário. Uma loja linda de imóveis e decoração. Se você tá construindo, reformando, quer mudar um cantinho de casa, dá um pulo lá, porque essa poltrona, essa mesinha de centro de sala pode fazer parte da sua casa também, viu? Fica na rua João Silva, no número 929, no bairro Lapa. Um beijo pra você, Eliseu. Até amanhã, pessoal. Amanhã é quinta-feira, não é terça, hein? Não se confundam. Beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho